Em meio a uma disputa judicial foi reaberto hoje parcialmente o Parque Augusta. De um lado estão construtoras que querem levantar prédios na área. De outro, entidades que defendem o parque para uso público. A Guarda Civil Metropolitana vai fazer o policiamento da área. Antes das 8 da manhã, o portão do parque, que fica na rua Marquês de Paranaguá, já estava aberto. Dona Raimunda foi uma das primeiras a chegar para fazer uma caminhada. Essa data a gente tem que comemorar, né? Então, sabendo que não é o parque que nós queremos. Isso está deixando claro, está difícil das pessoas entrarem, está tendo de transitar, porque a gente tem respeito. Aqui é a área de conservação. Como a gente vai transitar com os animais, com as crianças, respeitando esse patrimônio sagrado? Mas quem visitar o parque ainda vai se deparar com os tapumes que foram colocados pelas construtoras. Com a decisão da justiça, o local acabou sendo dividido. Deste lado, ficará o parque. Do outro, os prédios poderão ser construídos em 33% da área. Mas moradores e ativistas defendem a criação do Parque Augusta em toda a sua extensão, nos 24 mil metros quadrados. É o que espera a Mariana do movimento Organismo Parque Augusta. Ela não se conforma com os tapumes que foram colocados dividindo a área. E diz que o interesse público e social não se restringe ao bosque. O parque é uma área aberta, onde você possa jogar bola, onde você possa andar de bicicleta. E a gente corre até o risco de ter um massacre de mudas, né? De ter pessoas caminhando em lugares que era para ficar mais preservado e áreas inteiras para caminhada do lado de lá, fechadas com o Rottweiler. O Parque Augusta pertence às construtoras Cirela e Cetim, que devem erguer três edifícios no terreno, de uso misto, comercial e residencial, além de um hotel. O bosque será preservado e ficará aberto para o público. Em janeiro deste ano, o local foi invadido. Os ativistas ficaram 47 dias acampados. Eles foram retirados pela Polícia Militar após uma reintegração de posse. Os visitantes reclamam ainda da falta de estrutura. Não há banheiros e o acesso está mais difícil. É preciso passar pelo meio das árvores. Dona Ana está com 81 anos e hoje, do jeito que o parque estava, não conseguiu entrar. Um cadeirante aqui não vai ter condições de entrar. Está muito longe de ser o ideal. O pseudo parque que eles entregaram aqui é um horrores, só que é um crime. Então a gente não tem o que comemorar aqui.